Beleza, galera? Aqui é a Felker, tudo bem com vocês? Hoje, novamente, eu vou provar mais docinhos. Eu sou naquele esquema de sempre. Eu vou provar e vou falar a nota. Se eu gostei ou não gostei. Vamos de primeiro. E eu já comprei esse aqui só pela embalagem. Olha que fofura. Ele é assim e ele tem cheiro de orgute de morango. Gostei. 5 de 10. Dá hora provar mais um. Ele parece um fundinhozinho. Esse aqui eu também gostei. 5 de 10, mas esse aqui entre esse e o outro, eu prefiro esse. Bora provar mais um. Esse aqui, ó, bem bonitinho. Falaram que é especial namorados. Achei bem fofinho a embalagem. Ele é assim e eu não consigo sentir cheiro assim, identificar. Na verdade, eu cheiro do que é. Olha, sinceramente, assim, não me surpreendeu muito, mas eu gostei. 4 de 10. Bora provar esse aqui, então. Ele é assim. O gostinho dele é gostosinho. Achei diferente. 5 de 10. Provando mais um. Ele é assim. Eu gostei. 8 de 10. Peguei do mesmo segmento, mesma marca. Só sabor diferente. Esse aqui, eu gostei também. 8 de 10, mas entre esse e o outro, eu acho que eu prefiro os dois. Mas dessa vez, eu tô ruim pra acertar qual é o sabor das coisas. Meu Deus do céu. Provando a famosa fruta proibida. Ela é assim e tem cheiro de antibiótico. Bom, ela tem um sabor bem diferente, mas eu não gostei tanto. Dois de 10. Provando esse aqui também. Gostei bastante. Me surpreendeu. 8 de 10. Bora provar mais um. Gostei bastante dessa aqui também. Me surpreendeu. 8 de 10. Provando mais esse aqui. É assim. E tem cheiro de pipoca com manteiga. Diferente. É cheddar. Muito gostoso. Recomendo. 10 de 10. Temos nosso 10 de 10, gente. Bora provar mais esse aqui também. Ele é assim. Eu gostei. Não enjoativo. Diferentinho o gosto. 5 de 10. Esse aqui, eu ganhei de brinde. Eu já sei o sabor. Porque o pessoal lá da doceria me falou. É machá. É assim. Gostosinho. Bem gostoso. 7 de 10. Me lembrou pistache. Mas eu gostei. Diferente. Então, gente. Foi isso. Até o próximo vídeo.